Uma outra coisa legal que você pode fazer também, gente, é a imagem destacada e a imagem do artigo. Nós temos aqui, então, eu vou aqui em Conteúdo, Gerenciar Artigos. Eu tenho aqui o... Xbox One. Vou entrar nesse artigo, então, para a gente ver algumas coisas. Ó, nós temos aqui imagens e links. Nós temos, então, a imagem de introdução. Essa imagem vai aparecer, mesmo que você coloque aqui, por exemplo, ó, eu vou tirar essa imagem, tá? E vou colocar aqui aquele Leia Mais. Então, eu vou selecionar aqui, ó, depois dessa linha e vou colocar o Leia Mais, tá? Ficou a linha vermelha. Então, vai aparecer só isso aí para a gente. Então, nós temos aqui imagem de introdução. Vou selecionar, tá? E vou fazer um upload de uma imagem aqui, que eu tenho. Essa aqui, tá? Vou fazer o upload. Vou pegar essa imagem, então. Ó, do Xbox One. E vou inserir, tá? Ficou aqui. Vou colocar aqui. Xbox One. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Só que vai ser a imagem do artigo. Então, vai ser uma imagem diferente que eu vou colocar aqui agora. Pode ser a mesma imagem? Pode, é você que sabe. Mas você vai ver a diferença de imagem do blog para a imagem do artigo. Então, eu vou selecionar essa imagem. E vou fazer o upload. E vou salvar esse artigo aqui. Ok. Vou lá para o meu blog aqui de games, né? E vamos ver a diferença. Olha só. Essa imagem aqui é uma imagem destacada. Ela não aparece no seu artigo. Então, o ideal é que você coloque uma imagem pequena aqui para destacar. Você pode, por exemplo, colocar uma imagem padrão para quando a postagem for sobre o Xbox, por exemplo. Aqui ele mostra só uma frase do artigo e depois tem o Leia Mais. É muito bom usar o Leia Mais porque você instiga o usuário a clicar e ver o post completo. E você pode mostrar mais informação, mais artigos numa página só. Então, você tem que pensar em tudo isso para atrair o seu usuário, quem esteja visitando o seu site. Então, eu vou clicar aqui. E quando eu entrar no blog, está aparecendo isso aqui ainda, não sei o que é isso. Olha só. Nós temos uma nova imagem destacada. Esta imagem aqui, ela não está diretamente no post. Ela está como uma imagem de artigo. Então, ela sempre fica acima do artigo. Nós temos aqui o meta, que é quem escreveu, a data de publicação, quantos acessos teve. E nós já temos a imagem aqui. Ok? Então, esta é a imagem do post. É uma coisa que está sendo muito usada hoje em dia, que é colocar a imagem lá em cima e depois o texto. E ao mesmo tempo que no próprio blog de games, na categoria games, nós temos uma imagem diferente, porque esta é a imagem do artigo. Porque esta é a imagem de introdução e aquela em que o cara está segurando lá, mostrando o aparelho, o console, é a imagem do artigo. Está ok? Então, esta é a diferença. É uma coisa muito legal de se usar, em que você pode colocar uma imagem padrão para todos os artigos do mesmo tipo, da mesma categoria. E aí Obrigado.